Essa é a ponte em concreto que foi construída há alguns meses na principal via de acesso à Vila Canaã, na Marabá Pioneira. A nossa equipe esteve aqui neste local no dia 3 de janeiro, mostrando a situação e a reclamação dos moradores, solicitando a finalização da ponte. De lá pra cá, quase nada mudou. Valmir é morador há 25 anos. Ele sonha em ver a ponte totalmente finalizada. Os blocos em concreto para utilização nas cabeceiras da ponte estão no local há meses. Lindalva diz que parte desta casa caiu devido à enxurrada causada pela água do rio. Ela acredita que se a ponte estivesse finalizada, isso não teria acontecido. Não só a ponte, né? Tem várias outras coisas que aqui tem que ser feito, né? É uma organização geral, né? Aqui nessa rua. Porque essa rua, na verdade, ela é esquecida. Eu creio que sim, porque eu vejo todas as ruas, elas são bem estruturadas, né? E aqui é um pouco, sim. A água pode vir novamente, né? Como veio a primeira vez e pode fazer um estrago maior. Aquela casa lá, ó, ela caiu daquele jeito através dessa ponte aqui, que eles não fizeram um trabalho certo, né? E aí quando a água vem, aqui é um chão mole, né? Vai e faz o desmoronamento. A água vem, aqui é um chão mole.